Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor contigo, que ele te fez Final da história, o terceiro mundo mais me fez Como eu vou salvar, você vem me procurar Me encontre em meu peito esse amor que ele não quis citar Estou viajando o meu corpo, sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz Queima a cabeça, queima esse fogo, eu sem juízo Faço seu jogo, seu seu enredo, seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, tomo em meus braços, te faço sonhar Mas se amanheceu, você já me enriqueceu